E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de FallGS para ver a loja e o show de hoje. Começando pela loja, temos esse pacotinho de 600 bufunfas dos cavaleiros de unicórnio. Então, são esses bichinhos aí com um headset. Headset não, caraca, com um capacete e esse chifrão aí, que parece uma casquinha de sorvete. Então, beleza. O nome... Unicórnio único, criativo. Só as skins, 400 bufunfas, pacotinho. Individualmente, 200 a padronagem e 100 a cor. São as únicas mudanças. E agora do desafio, apareceu o final para terminar ele. Então, basicamente é o seguinte, classifique-se em round 2 em maratona de finais, 6 vezes, depois vença maratona de finais uma vez. Então, beleza. Vamos jogar o show maratona de finais, já que eles estão pedindo. Let's go. Let's go, rapaz. Começou com uns saltinhos já. Vamos ver o tempo que vai durar isso aqui. Geralmente acaba rápido. São mapas rápidos, assim. O show deve durar uns 6, 7 minutos. Acho que vai ser a primeira vez de muitos aí jogando esse show. Na verdade. Aí, esse... Vai cair esse aqui de novo? Vixe Maria, velho. Eu ia tentar pular no último frame, mas eu calculei errado, deu certo ainda. Agora um Rexazinho. Beleza. Se eu ganhar esse aqui, eu já faço o troféu, pelo menos. O objetivo lá. Aí já ficou de boa. Caraca, sai daí, velho. O rei dos bodyblocks. Meu Deus, cara. Lascou, bicho. O que é isso? Eu acho que ainda nem é final. Ué, não ficou com o negocinho amarelo? Não, perde só 4 negros. Tem 4 negros aqui. Eu quis dizer que tem mais de 4 pessoas. Só naquele circulozinho que estava rodeando ali. E aí? Ué, ué? Meu Deus, não vai acabar isso? Vai ser 1x1? Pô, esse show não demorava tanto assim, cara. Morreu até o Cavaleirão, cara. Tanto que demorou isso aí. O cara caiu e voltou? Tá bom. Aí morreu um. O outro tá sofrendo ali, não. Ele tá perto. É que ele tá lagado. Olha lá, ele... Pensa que deu ruim, mas ele volta. Ai, caraca. Sabia que eu ia patinar? Eu sabia que eu ia patinar, velho. Meu boneco parece que tá jogando de patins nessa fase aí. Então era essa final aí, beleza. Mas a final é sempre aleatória, né? Eles vão misturando. O que caiu, caiu, sabe? A ordem só não repete. Das finais. O problema desse aqui é que tem que chegar ao round 2 5 vezes, né, cara? Tem que dar uma jogadinha nesse show aí. Então, acho que acaba ganhando, né? De tanto que joga... Dessas 5, 6 partidas, ele só vai acabar ganhando alguma, eu acho. Mas, enfim, é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. E agradecimento ao Olá, Jumas Prime, Jogador Anônimo e todos os outros membros que apoiam o canal. Além dos subs da roxinha. Valeu e fui!